Hoje eu vou explorar o querido Tascãozinho Então já deixa o dedinho na cortida Porque é câmera zoom, né? Tem um somzinho na câmera pra ficar mais próximo da minha face e da face do Tascão E eu vou falar bem pertinho, até quando eu retorno Porque eu sei que pertinho pode ser que sopre Então eu só vou soprar na tonalidade, tonalidade boa na vez Eu vou soprar na intensidade certa Assim, então vamos começar porque hoje vai ter dupla de gatilho Cada gatilho que eu fizer vai ser em dupla Eu quero começar com a luva e o plástico filme Olha só que bom, véi Sem dúvida, Tascão é meu favorito Principalmente quando entra o sussurro Então não, se você não gosta de alternado Esse vídeo não é pra você porque eu vou fazer sons de objeto E de repente, se do nada, eu vou dar uma sussurradinha bem pertinho do seu ouvido Eu vou dar uma sussurro Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que é o cabo do pincel e o cabo do limpa de canota. Mas não é qualquer cabo, né? É o cabo da sereia. Sereia eternamente grato. Se você comentar cabo da sereia, 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 sereia. Eu já sonhei com sereia. Aqui perto da minha casa, eu moro em Florianópolis, então é uma ilha. E tem uma ilha na ilha, que é a ilha do Campeche. Se você pesquisar na internet, você vai ver que é bem bonita. Eu sonhei uma vez que eu tava na ilha do Campeche e apareceram as cinco sereias. Foi bem legal o sonho. Interessante. Mas faz tempo esse sonho, só pra ver como foi marcante. Eu lembro ainda. Deve ter sido lá pra 2019, 2020. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mirel Dragos Rodaílica. Tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Agora sim, vai vir um gatilho que vocês gostam, que eu quase dei spoiler, né? Que é a pininha. Esse aqui não, não é. Esse aqui é um... É porque a intenção desse gatilho é uma coisa fofa no microfone, uma coisa rígida no microfone. Aí eu achei isso aqui bom, tudinho, bom. Qual você gosta mais? Rígida? Ó o fofinho. Fofinho, né? Mais ou seja, também é um negócio legal. E aí Tchau. Tchau. Eu fico viajando, só eu gosto muito. Então, esse foi o terceiro combo de gatilho, que são em duplas, né? Tem uma duplinha de ser fofinha também, que é fofinha no modo de dizer, não no sentido do objeto ser fofo. Um pregador e uma pinça. Eu tô deixando o que eu acho mais... que vai ser mais gostosinho nesse vídeo, mais pra perto do final. Que eu acho que vai dar bom. Entre esses dois eu acho que tô preferindo o pregador. Tchau. 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 Ok, vamos para os próximos gatilhos Ainda tenho mais dois Duas duplas Eu vou colocar a melhor agora Não é que vai ser a melhor Que eu acho que vai ser um som assim legal Nunca fiz Eu vou pentear o elefante 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 Ele ficou magrinho Dá uma reboladinha aí, elefante Agora essa parte de trás que tá cheia de ó Vou tentar pentear aqui Eu vou pentear o elefante Vamos lá. Vamos lá. Vamos puxar o pelinho do microfone. Vou dar um pelinho do elefantinho. Acho que eu não tô doidinho. Vamos lá. E o último, último, último... Ah, não, tem mais dois na metade. Deixa eu pegar esse aqui então. Tinha esquecido da... Tesourinha. Tesourinha. Correntinha. A intenção é deixar a caidinha cair por cima da tesourinha e fazer um somzinho metálico. Eu tô pensando se cair em cima do microfone de repente é bom também. Oh, meu Deus. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora sim nós vamos para o último gatilho. 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 O que é isso? 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 O que é isso?